Eu só bato cabeça pra vovó Você porque tem dinheiro, diz que faz o que bem quer Está muito enganado, vou lhe provar que não é Deus é justo e verdadeiro, tem poder e é maior Ele me fez filho de velho, eu só bato cabeça pra vovó Eu só bato cabeça pra vovó Olha aí é com vovó, a utilização de cabeça é com vovó Eu só bato cabeça pra vovó Veja bem é com vovó, eu só jogo a ideia nos pés de vovó Sossego você não tem e também não é feliz O medo de ficar pobre não deixa você dormir Se prevalece da riqueza e faz o pobre sofrer Sou pobre mas sou teimoso e não bato cabeça pra você Eu só bato cabeça pra vovó Sim é pra vovó, transação de cabeça é com vovó Eu só bato cabeça pra vovó Olha aí é com vovó, eu só jogo a medo nos pés de vovó Você porque tem dinheiro, diz que faz o que bem quer Está muito enganado, vou lhe provar que não é Deus é justo e verdadeiro, tem poder e é maior Ele me fez filho de velho Eu só bato cabeça pra vovó Eu só bato cabeça pra vovó Eu só bato cabeça pra vovó E é com vovó, eu só jogo a ideia nos pés de vovó Eu só bato cabeça pra vovó Eu só bato cabeça pra vovó Olha aí é com vovó, transação de cabeça é com vovó Sossego você não tem e também não é feliz O medo de ficar pobre não deixa você dormir Se prevalece da riqueza e faz o pobre sofrer Sou pobre mas sou teimoso e não bato cabeça pra você Eu só bato cabeça pra vovó Eu só bato cabeça pra vovó Olha aí é com vovó, transação de cabeça é com vovó Eu só bato cabeça pra vovó Eu só bato cabeça pra vovó Veja bem é com vovó, eu só jogo a medo nos pés de vovó Eu só bato cabeça pra vovó Eu só bato cabeça pra vovó E é com vovó, eu só jogo a ideia nos pés de vovó Eu só bato cabeça pra vovó Olha aí é com vovó, transação de cabeça pra vovó Eu só bato cabeça pra vovó Sim, é com vovó Obrigado.